Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. Bem, hoje nós vamos dar continuidade a um tratamento para pele acneica. Na videoaula passada, eu fiz uma limpeza de pele específica para pele acneica. E a maior dúvida das alunas é o que fazer após esta limpeza de pele. Muitas vezes as pessoas acham que o único tratamento para peles acneicas, na verdade, é a limpeza de pele. E isso é mentira. Nós podemos associar vários produtos anti-inflamatórios, calmantes, seborreguladores, clareadores, em um tratamento que não haja necessidade de fazer a extração. Até porque nós sabemos que a extração, ela só deve ser realizada apenas uma vez por mês. Então, o que fazer com a pele acneica após a extração, após a limpeza de pele, depois de um procedimento de 3, 4, 5 dias? Então, é o que eu vou estar fazendo hoje. Vou mostrar para vocês como nós podemos tratar essa pele sem que haja a extração, a presença da trietalonamina. Existem vários tipos de tratamento. Eu posso entrar com a máscara herbal de enzimas, que é um tratamento esfoliante. É uma espécie de peeling, mas é um peeling enzimático, onde eu vou trabalhar com uma enzima chamada bromelina. Essa bromelina vai auxiliar na quebra da proteína, na quebra da queratina da pele, sem que eu faça aquele atrito com a pele inflamada, com a acne inflamada. Um outro tipo, um outro recurso que eu tenho dentro deste tratamento, dentro deste protocolo, é o alta frequência. Eu posso continuar utilizando o alta frequência, porque o alta frequência vão me dar todos aqueles benefícios da limpeza de pele, que é a cicatrização dessa pele, bactericida, função cicatrizante, bactericida, fungicida. Então, ele vai me auxiliar muito, melhorando a característica dessa pele. Posso entrar também com recurso de eletroterapia, como a microcorrentes ou laser. Não posso associar todas essas eletroterapias na mesma sessão. É por isso que eu vou dar continuidade neste tipo de tratamento, para vocês estarem vendo, ok? Então, vamos lá? Bom, primeiramente, vou iniciar esse tratamento utilizando um gel de limpeza com aloe vera e chá verde. Vou aplicar na minha mão. Com movimentos muito suaves, Eu vou aplicar na pele da cliente. Lembrando que na videoaula anterior, essa cliente se submeteu a uma limpeza de pele. Esta semana é normal que ela esteja descamando. Até porque a solução de trietanolamina, ela tem essa função de adsorção, de retirada desse sebo. É normal que a pele também descame, porque a pele foi submetida a um pH extremamente alcalino. E quando nós colocamos um produto com pH extremos, seja ele muito ácido ou muito alcalino, A pele sempre vai tender a ficar descamando. Com o auxílio de duas esponjas descartáveis, eu sempre utilizo essas esponjas. O algodão quadradinho, mais o auxílio da gase. Se a pele estiver muito inflamada, nós utilizamos somente o algodão. Então eu retiro toda a maquiagem ou filtro solar que a cliente estava na face. Bem, o que foi feito aqui? Após eu aplicar essa máscara herbal de enzimas em toda a face, eu coloquei na área dos olhos uma loção calmante. Em seguida, ocluí o rosto dela com gase e coloquei então o vapor de ozônio. O vapor de ozônio vai ter a função de deixar essa máscara úmida e quente. É assim que a máscara deve ser utilizada. Quanto tempo ela deve ficar desta maneira? Por 20 minutos. Então eu tenho 20 minutos novamente para fazer uma massagem na mão dela, uma massagem capilar, para que essa cliente tenha um pouquinho mais de conforto durante a sua sessão. Bem, passado o tempo da esfoliação enzimática, agora eu vou retirar todo esse esfoliante enzimático. Tiro primeiramente a gase e vou começar a retirar o excesso desse esfoliante. Posso utilizar uma espátula para me auxiliar na retirada. Bem suavemente, devagar, lembrando que esse rosto está inflamado. Então é muito importante ter bastante delicadeza. Bem, após retirar todo o esfoliante enzimático, eu vou secar bem essa pele para ela receber a máscara mandélica. A máscara mandélica, na verdade, ela tem uma função anti-inflamatória e cicatrizante. Eu vou deixar sobre essa pele por 10 minutos. O uso dessa máscara mandélica vai melhorar muito a característica da pele no sentido do clareamento daquela mancha que nós falamos que é a hipercromia pós-inflamatória. Ou seja, a pessoa teve a acne, ela cutucou a acne, a acne saiu com o pus e após secar essa acne, a pessoa no contato com o sol, com a radiação solar, o sol acaba manchando essa pele. Então, essa máscara, além de ter o poder anti-inflamatório e cicatrizante, ele também auxilia muito nesse tipo de mancha. Então, eu vou deixar 10 minutinhos essa máscara para depois, então, entrar com o aparelho de alta frequência. Bem, após os 10 minutos com a máscara mandélica, é hora de retirar com as esponjas descartáveis e auxílio de água, fazendo movimentos bem suaves na retirada. Cuidando para que essa pele não se sensibilize ainda mais. Após a retirada da máscara mandélica, farei a tonificação na pele dessa cliente. O tônico que eu escolhi foi a loção tônica de ramameles. Ela não é alcoólica e eu posso fazer, então, essas batidinhas na pele, colocando sobre a pele com bastante suavidade esse tônico, com a função de regularizar o pH da pele. vou secar bem essa pele. porque agora ela vai receber o aparelho de alta frequência. O que que essa alta frequência ela vai fazer? Como já falei anteriormente, a alta frequência são gases. A presença do gás argônio e neônio juntamente com a presença do oxigênio, ela vai formar um gás chamado ozônio. E esse gás ozônio, ele tem uma função cicatrizante, bactericida e fungicida, fazendo, então, o processo da cicatrização, potencializando a cicatrização um pouco mais rápida dessa pele. Então, é isso que nós vamos fazer neste momento, utilizando o alta frequência por 10 minutinhos. Bem, pessoal, após o uso da alta frequência por 10 minutos, é hora da máscara finalizadora. O que eu tenho nesta cubeta? Três máscaras. Eu tenho a máscara secativa. Essa máscara secativa, ela contém argila, zinco e ácido lactobionico. Então, a função dela é de cicatrização, ela tem uma função anti-inflamatória, sebo-reguladora e clareadora. Eu tenho uma espátula dessa máscara ultra-suavizante. A máscara ultra-suavizante, ela contém endorfin e arnica, que é anti-edematosa e aumenta o sistema imune da pele. E, por último, eu tenho uma espátula da máscara clareadora. A máscara clareadora contém alantoína, bentonita e caolin, que tem a função de clarear e uma função anti-inflamatória também. Então, eu coloquei uma espátula das três e fiz uma mistura. Não preciso colocar água, porque mesmo essa máscara sendo em pó, as outras duas são cremosas. Então, ela vai ficar nesse aspecto bem cremoso. Eu vou aplicar uma camada generosa sobre a pele dessa cliente em toda a região da face e vou fazer novamente o mesmo procedimento que eu fiz para finalizar a limpeza de pele na videoaula passada. Eu vou ocluir essa face com gase, vou colocar por cima dessa máscara de gase a máscara cromo-algas. A máscara cromo-algas ela contém algas marinhas e ela contém um tratamento de cromoterapia. O que seria cromoterapia? É o tratamento com cores. No caso da cromoterapia azul, a cromo-algas azul, ela vai promover um aspecto anti-inflamatório e calmante. Então, a função calmante vai potencializar todas essas três máscaras que eu estou colocando na cliente neste momento. Então, uma máscara oclusiva. Lembrando que após aquela máscara cromo-algas secar, eu vou fazer a drenagem linfática por cima de todas as máscaras. A drenagem linfática, além de relaxar a cliente proporcionando um bem-estar durante esse tratamento, ela também tem vários benefícios nessa face. No caso, uma função anti-inflamatória, cicatrizante, anti-edematosa. Então, além de acalmar essa face, vai melhorar muito o aspecto da acne. Por isso que eu faço a drenagem por cima da máscara oclusiva. Então, neste momento, eu vou colocar sobre os olhos da cliente. Uma loção calmante. Se você não tiver uma loção calmante, você pode aplicar água no algodão, não tem problema nenhum. Lembrando também de conversar com a cliente sobre a questão da fobia. Se eu posso colocar a gase por cima da face dela, se vai ter algum problema, isso é muito importante, porque, às vezes, a cliente tem problema de fobia, eu não posso fechar os olhos dela com o algodão. E aí, eu venho trabalhando com essas gases para formar uma máscara oclusiva. Contornando o nariz, deixando os orifícios nasais abertos e também deixando a parte dos lábios da boca abertos. Neste momento, eu coloquei duas espátulas generosas nesta cubeta com essa máscara cromo algas azul. Existem várias cores. Nós temos azul, nós temos a verde. É uma máscara oclusiva cromoterápica. Eu vou colocando água até perceber que essa máscara vai ficar num ponto bastante cremoso e eu posso usar até a própria espátula para colocar essa máscara na face por cima da gaze. Posso colocar por cima da área dos olhos. Não tem problema porque ela vai estar com algodão. É uma máscara bem geladinha, então a cliente sente que a pele dela já está acalmando. e vou mexendo com a própria espátula até completa a oclusão. Após a máscara oclusiva ter secado, vocês podem perceber que ela vira um plástico, então ela não sai e eu vou poder fazer a drenagem linfástica por cima desta máscara. Então por que é interessante fazer a drenagem por cima da máscara e não após retirada da máscara? Porque você ganha tempo, você tem que deixar a máscara na cliente de 20 a 30 minutos. Então eu posso enquanto a máscara age proceder com a drenagem linfática por cima porque aí eu vou ganhar tempo de 20 a 30 minutos, correto? Então primeiramente eu vou estimular os linfonodos do pescoço ângulo venoso, região pré-auricular, retro-auricular, a região dos mastóideos, dos parotídeos, a região submandibular e submentoriana. E após estimular todos esses gânglios linfáticos, todos esses linfonodos, eu inicio a drenagem linfática sempre da região proximal para distal. Eu vou fazer proceder a drenagem linfática na região do mento primeiramente, depois da região do orbicular dos lábios, depois a região nasogeniana, que é a região de nariz e a região nasogeniana. Em seguida vou proceder com a drenagem linfática na região malar, orbicular da área dos olhos e por último a região frontal. As manobras que eu vou realizar são semicírculos, com as falanges distais. Música Música Bem, após ter feito então a drenagem linfática, eu estou finalizando esta drenagem estimulando os linfonodos novamente e carreando toda essa linfa sentido ao ângulo venoso. em seguida vou retirar essa máscara sempre de baixo para cima vocês podem perceber que ela sai inteira e vou higienizar a face para finalizar então com a melange e o filtro solar. Música Bem, após retirar a máscara oclusiva e limpar bem a pele dessa cliente eu já coloquei na pele dela a melange lipossomada secativa o que essa melange possui ela possui enxofre zinco e ácido lactobionico com a função anti-inflamatória cicatrizante calmante essa melange ela não precisa necessariamente ser aplicada somente com as mãos como é uma melange lipossomada pode ser aplicada também com microcorrente ionização eletroforação então você pode utilizar recursos eletroterápicos para aplicá-la também e para finalizar então por cima da melange finalizamos com o fluido filtro solar FPS40 tonalizante então ele contém uma coloração que vai deixar a pele com aspecto mais homogêneo isso vai proteger então a pele do sol então nós podemos verificar que ele tem o PPD 13 o que é o PPD? é a proteção da radiação UVA do sol evitando assim que essa pele manche e ela tem a FPS40 que é o fator de proteção da radiação UVB contra a queimadura de pele o filtro solar sempre vai ter que ter o fator de proteção UVB que é para queimadura então FPS UVB e o UVA sempre PPD ou em cruzes o filtro solar pode vir também no formato de cruzes é muito importante você verificar no rótulo se realmente o filtro solar segue esses parâmetros para que a pele não venha a obter mais manchas e nem percomia pós-inflamatória o que indicar para a cliente aplicar em casa ela pode aplicar por exemplo a loção secativa a loção secativa tonalizante ela contém também o ácido lactobionico e o zinco pode aplicar todos os dias tanto de manhã quanto à noite mesmo contendo o filtro solar não tem problema ela dormir ela pode dormir com essa loção secativa e um sabonete um sabonete secativo também que vai ter a presença de zinco ácido lactobionico e enxofre muito importante em casa ela sempre tonificar a pele após o uso do sabonete o tônico sempre vai equilibrar o pH fazendo com que a pele fique menos sensibilizada eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo na próxima videoaula nós continuaremos então com outras opções para tratamento com acne se vocês gostaram desta videoaula compartilhem no Facebook se inscrevam no meu canal e deem um joinha nesta videoaula eu quero agradecer especialmente a Heloísa da Ibra Med de Campo Grande Mato Grosso do Sul por ceder este local para gravar e a Adicos Mato Grosso do Sul Campo Grande por ceder os produtos para gravação um beijo a todas e até mais Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul